Olha só que loucura, você poderia imaginar que uma das maiores baleias de criptomoedas do mundo é o próprio FBI, ou seja, o governo norte-americano é uma das baleias financeiras que existe aí no mercado. Assim, oficialmente, né, fora algo extra-oficial, pode ser que eles tenham bem mais Bitcoin e criptomoedas. Então, olha isso, por apreender fundos ilícitos de criminosos ao longo dos anos, o governo dos Estados Unidos acabou se tornando, sem querer, uma das maiores baleias de Bitcoin do setor. Sob controle das autoridades norte-americanas estão atualmente a quinta maior carteira do mundo, a oitava e a terceira maior carteira de armazenamento do mundo. Essas carteiras são identificadas como pertencentes ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos e ao FBI pelo explorador blockchain.com. Então, oficialmente, o governo norte-americano, ele detém aí, ele é uma gigantesca baleia de Bitcoin. Então, olha isso daqui. Só pra vocês terem uma ideia, uma das carteiras deles tem aí 94.643 Bitcoins. BTC, pela conta que eu acabei de fazer aqui, então 94.000 Bitcoins na cotação da hora da gravação desse vídeo, tá aí em 10 bilhões de reais. E daí, com isso, vão ficar duas perguntas ainda. A primeira delas é, será que é só isso que o governo norte-americano tem? Assim, fora as outras carteiras também, que são as maiores. Eu falei aqui só da quinta maior, né? A quinta maior do mundo, fora as outras, né? Mas assim, isso daí são só carteiras de Bitcoin. Então, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, será que é só isso que o governo norte-americano tem de Bitcoin? E ainda, olha, lembra que a gente tá olhando só Bitcoin, fora as outras criptomoedas. E a segunda pergunta é, imagina se os caras começam a vender isso aí. Rapaz, então já tá praticamente na mão do governo norte-americano uma espécie de possibilidade de começar a derrubar até o Bitcoin. O negócio é realmente bem preocupante.